Autoaplicação do magnetismo gerado pelas mãos é uma prática que pode ser explorada para promover relaxamento, bem-estar e alívio do estresse. Aqui estão algumas etapas básicas que podem ajudar você a se autoaplicar. Primeiro, preparação. Encontre um ambiente tranquilo e confortável, onde você possa relaxar sem interrupções. Sentar-se ou deitar-se em uma posição relaxada é recomendável. Segundo, conexão com a respiração. Comece conectando-se à sua respiração. Respire profundamente, inspirando pelo nariz e inspirando pela boca. A respiração consciente ajuda a acalmar a mente e a relaxar o corpo. Terceiro, conscientização das mãos. Traga sua atenção para suas mãos. Produzeve a sensação presente nelas. Talvez você possa sentir uma leve impulsação ou uma sensação de cabelo. Concentre-se nessa. Quarto, intenção e visualização. Estabeleça uma intenção clara para sua prática de autoaplicação do magnetismo das mãos. Pode ser algo como relaxar, aliviar o estresse ou promover uma sensação geral de bem-estar. Visualize a energia fluindo suavemente de suas mãos, como uma luz suave e calorosa. 5 graus céssicos, movimentos das luzes. Comece a movimentar suas mãos suavemente sobre o corpo a uma distância de alguns centímetros da pele. Você pode fazer movimentos circulares, de barredura ou simplesmente manter as mãos paradas em uma posição confortável. Sexto, exploração intuitiva. À medida que suas mãos se movem, permita que sua intuição guie você. Se você sentir uma área do corpo que parece beneficiar-se mais da energia, você pode direcionar suas mãos para essa região específica. O sétimo tempo de prática. A duração da prática é pessoal e pode variar. Você pode começar com sessões de 10 a 15 minutos e ajustar no tempo conforme necessário. Oitavo finalização. Quando estiver pronto para encerrar a prática, traga sua atenção de volta para sua respiração e agradeça a si mesmo pela dedicação e pela energia aplicada. Respire profundamente algumas vezes e permita-se bem importante lembrar que a prática de auto-aplicação do magnetismo das mãos é uma abordagem complementar e não substitui cuidados médicos ou terapias convencionais. Se você estiver enfrentando problemas de saúde, é sempre recomendado buscar orientação profissional até experimente essa prática com mente aberta, observe suas próprias sensações e ajuste conforme necessário para se adequar à sua experiência pessoal.